Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje é um grande dia. Hoje é o grande dia. Muito bom dia a todos. Falando aqui um pouquinho sobre as bolsas nesse momento, as bolsas internacionais, a gente tem um viés nesse momento de leve queda, mas sem grandes oscilações. O mercado em compasso de espera dos dados do payroll, dos dados de atividade, de emprego nos Estados Unidos, que deve mostrar ainda que a recuperação econômica lá continua numa boa aceleração, mas ainda é com potencial de crescer. Ou seja, o Banco Central continua medindo, continua sinalizando que deve aumentar os juros, mas de uma forma bastante lenta ao longo do ano de 2022. Isso deve acontecer ali em meados de 2022. Mas é muito importante acompanhar esse indicador. O mercado continua em compasso de espera, talvez uma tendência de leve queda nesse começo de sexta-feira. Mas, por outro lado, a gente tinha as commodities recuperando, destaque para o petróleo. Ontem a gente viu, particularmente, ações da Petrobras recentemente, com bom desempenho e outras ações de commodities também. E hoje deve ser mais um dia positivo para o setor, pode até sustentar o Ibovespa, que ontem foi bastante forte, subiu de uma forma mais intensa, uma intensidade maior do que outros índices, principalmente os índices americanos. Então, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter um mês de dezembro positivo, ter mais um dia positivo por aqui, seguir com o segundo dia consecutivo de fortes altas e recuperar parte das quedas recentes. Tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. A gente sempre reforça que a gente vê, sim, oportunidades para quem está olhando para o Ibovespa no longo prazo. E a gente reforça a nossa visão otimista para o mês de dezembro, mesmo com os dados que a gente viu ontem, um pouco mais fracos do PIB e da atividade econômica, mas sinais positivos, talvez, para a inflação e outros indicadores podem trazer, e menores preocupações em relação a alguns assuntos políticos, menores incertezas, podem trazer um fôlego nacional para o Ibovespa. Tá bom? Lembrando todos que ontem as ações da Petrobras ficaram ex-dividendos e em breve vocês vão receber esses dividendos aí na conta de vocês, caso vocês tenham, né, tinham um ativo até o dia 1º de dezembro. Tá certo? Já já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Tchau.